Fique à vontade, essa é a suíte do casal aqui da Casa Cor 2012. Um ambiente simplesmente incrível, que está fazendo bastante sucesso, sendo bastante comentado na mídia e você precisa conhecer porque olha só o conforto, a tecnologia, o design, tudo isso pela Stock Mobile Finger. Aqui é a Gislaine Valente, que é design de interiores. Me conta um pouquinho que ideia fabulosa, hein? Foi fantástico. Eu e a André Meni preocupamos em fazer um projeto onde a pessoa que chegasse para relaxar no final do dia, nesse spa maravilhoso, pudesse ter esse conforto de assistir um show, de assistir uma novela, uma televisão e relaxar confortavelmente. Perfeito. E é uma tecnologia que só Stock Mobile Finger tem. É isso aí. Tem que conhecer de pertinho aqui na Casa Cor até 11 de julho. Aliás, Stock Mobile Finger tem três endereços, né Pedro? Na Praça Rui Barbosa, no Juvevei e na Água Verde, as três lojas lindas, maravilhosas, com grandes promoções nesse mês de junho, te esperando para fazer um grande negócio. Vem você também ser feliz com a Finger. Stock Mobile Finger para você.